Eu vou fazer esse trabalho com você com a condição que você não revele o nome da figura no final do trabalho. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar, vou depressa e levo meu amor nas mãos para lidar. Já não durmo, morro até só em pensar, e se eu canto, só o seu nome quero gritar. Mas eu grito a todo mundo, de repente faz saber, e eu morro de saudade, e de amor por você. Ai que vontade de gritar, eu nome bem alto e no infinito, dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito. Mas só falo bem baixinho, e não conto pra ninguém, pra ninguém saber seu nome, eu grito só meu bem. E não conto pra ninguém, pra ninguém saber seu nome, eu grito só meu. E não conto pra ninguém, você quer ver seu nome. Da próxima vez eu falo o nome. Tudo bem.